E aí galera do YouTube, beleza? Primeiramente, boa noite. Estarei ensinando a vocês como ganhar dinheiro no BrassFoot 2015. Bom, primeiramente é muito importante que o seu BrassFoot já esteja registrado. Como vocês podem ver, o meu já está registrado aqui. O registro eu deixarei no link da descrição do vídeo. Então, eu vou criar, vou direto ao assunto, vou criar um novo jogo aqui e vou escolher, vamos ver. Aqui você pode colocar quantas você quiser, né? Nem todos os seus, todo mundo tem, todos os países liberados no BrassFoot 2015. Bom, eu poderia colocar só Brasil e Espanha também, se eu quisesse. Isso aqui não tem nada a ver. Eu posso colocar aqui, ó, a quantidade de jogadores, mas eu só vou colocar dois. Por que eu vou só colocar dois? Porque essa é uma set de como ganhar dinheiro nesse jogo tão fácil. Vou colocar dois players e vou iniciar o jogo. Aqui eu vou escolher um time mais ou menos grande, vou escolher o São Paulo. Vou colocar aqui o nome... Dinheiro. Vou escolher a minha segunda equipe. Vou escolher a equipe da Espanha, o Barcelona, o Real Madrid, que vão me fornecer esse dinheiro de uma forma bem barata, né? E que você pode revender pra uma coisa bem cara, ganhar bem bastante dinheiro com isso. Então, eu vou colocar caixa dois. Então, eu vou iniciar o duelo, o jogo. Bom, vocês podem ver, o São Paulo tem 21 milhões aqui embaixo, ó. 21 milhões de reais. Então, eu vou... Praticamente, vou quadruplicar esse dinheiro. Eu vou aqui... Eu vou no meu time lá, que é o Real Madrid. Caixa dois, ó. Vocês podem ver, o técnico que é o Caixa dois sou eu. E irei contratar aqui o Tony Kroos por um mil, ó. É uma macete que... É tipo um bug, né? Que faz com que eu fique rico. Eu contratei por um mil, ó. Ele pede aqui um salário de 2014, eu aceito. Porque não vai influenciar tanto no meu dinheiro. Vou contratar o Benzema. Vou contratar o Cristiano Ronaldo. Vou contratar o Kedira. Estou nem aí para o Real Madrid. O Real Madrid que se lasse depois para conseguir todo aquele dinheiro. Mas o Real Madrid, para você ter uma ideia, você pode até sair do clube depois. Ele praticamente compra a maioria dos jogadores novamente. É um time rico, né? Até no jogo aqui, é um time rico. Bom, contratar só esses jogadores, os passos desses outros, é um pouco menores. Então, voltarei para a página inicial, que é a de São Paulo. Tem 20 milhões. Irei vender esses jogadores, ou não, os compradores. E não vai haver. É um bug do jogo. Você pode colocá-los à venda. Vou colocar todos eles à venda. Colocar à venda. Colocar à venda. Um vídeo bem resumido, né? E aqui eu vou salvar o jogo como caixa 3. Então, escalarei o time dentro do Capivariano. O time de São Paulo, o Campeonato Paulista. Ela está indo um pouco devagar. Você só vai apertar F6. F6 aumenta a velocidade do jogo. Voltar ao jogo. Se eu quiser tirar uma menor opções, esse link de intervalo eu posso tirar. Essa janelinha de intervalo. Pronto. Vocês podem ver que aumentou para 145 milhões em um só jogo. Todos os jogadores, aqueles que eu contratei, foram vendidos. Então, aí... Ah, você usou esse hack e tal. Esse macete e tal, falando de tal, esse negócio todo. Pronto. Você vem aqui... Deixa eu ver onde é agora. O 2015 mudou um pouco, né? O 2015 mudou um pouquinho. Pronto. Adicionar o Remover Técnicos. Aqui no segundo link, ó. Então, você pode remover o caixa 2. Vou remover ele aqui, ó. Para remover um técnico necessário antes de demitir do time. Bom. Eu vou ter que jogar novamente até... Jogar todo o Campeonato Paulista. Até que chegue o Campeonato Espanhol. Aí eu poderei demití-lo. E depois vir nessa aba aqui com a página do São Paulo e removê-lo. Bom. O Real Madrid, novamente, vai voltar o seu técnico de volta. E o São Paulo ficará rico. 145 milhões. Ou... Eu poderei demití-lo do Real Madrid e assumir outra equipe, como Barcelona, Manchester United, time que possa render mais dinheiro a apenas um clube. Que no caso seria o São Paulo. Que vocês podem ver, ó. Venda de jogadores. 161 milhões em São Paulo Clube com venda de jogadores. Bom, pessoal. É só essa dica que eu tenho para vocês nesse momento. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos.